Oi minhas estrelas, tudo bom? Eu espero que sim, eu sou a Lu e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês manipulação do rosto, da pele, essas coisas assim. Eu pretendo trazer três vídeos de manipulação, dois longos e um menor, que é tipo acabamento e finalização. E eu espero que vocês gostem, eu gostei bastante do resultado, estou bastante orgulhosa com o meu desenvolvimento. Ah, e os pincéis que eu uso nesse vídeo são todos criados por mim, eu criei todos eles e vou deixar o link na descrição pra você baixar. É de graça, entendeu? Não compartilhe com os amiguinhos, mandem eles virem aqui buscar o pincel, entendeu? Não compartilhe, porque por ser de graça, se você compartilhar, você tira meus créditos e aí fica sem graça. Então, bora pro vídeo. Primeiro eu peguei uma imagem aqui aleatória da moça do Twice. Gente, me desculpa, eu não conheço o grupo feminino, eu queria muito conhecer, eu queria muito poder ouvir, mas eu só ouço solo e BTS, não me julguem. E é isso, vamos lá. Primeiro eu começo passando aquele que vocês já sabem, todo mundo já sabe disso, né gente? Mas se você é novo na manipulação, seja bem-vindo. Primeiro eu começo usando a ferramenta borrar com o pincel aerógrafo mesmo. E eu passo ele no rosto todo. Depois eu passo isso com o cabelo, só que eu troco o pincel pro pincel de cabelo. E vocês vão verem aí, vai acompanhando, que já já quando eu vou dar o de pincel eu volto aqui. Na verdade eu não vou mexer no cabelo nesse vídeo, só no próximo. Eu mudei um pouco a tonalidade da imagem, mas depois eu vi que tava muito saturado e eu mudo isso lá pro meio do vídeo. Eu vou tirar e vou fazer o processo todo de novo na imagem, porque eu não gostei da saturação e eu já tinha estragado a imagem. Era só ter diminuído a opacidade? Não, porque a pele não ia estar do jeito que a gente fez com o... com borrar, né? Não, porque a pele não ia estar do jeito que a gente fez com o... com borrar, né? Não, porque a pele não ia estar do jeito que a gente fez com o... com borrar, né? Não, porque a pele não ia estar do jeito que a gente fez com o... com borrar, né? Não, porque a pele não ia estar do jeito que a gente fez com o... com borrar, né? Não, porque a pele não ia estar do jeito que a gente fez com o... com borrar, né? Não, porque a pele não ia estar do jeito que a gente fez com o... com borrar, né? Não, porque a pele não ia estar do jeito que a gente fez com o... com borrar, né? Não, porque a pele não ia estar do jeito que a gente fez com o... com borrar, né? E assim ficou pronto. Depois de deixar a pele do jeito que a gente gosta, a primeira coisa que eu reforço são os olhos, o branco do olho e depois eu mexo na pupila dela. Tem vezes que eu geralmente só mudo a cor embaixo, mas dessa vez eu fiz um novo círculo e tentei de outra forma e eu gostei bastante do resultado. Eu espero que vocês gostem também. Não tem segredo, todos os pincéis tem nome, tem suas devidas funções, mas não se agarrem às funções do pincel, porque eu uso os pincéis para várias coisas e vocês vão ver aí. Acompanhe o processo que eu vou deixar um pouquinho lento, então o vídeo vai ser bem grandinho e eu espero que vocês assistam todos. Não pule o vídeo, pelo amor de Deus. Tem muita gente que comenta qual é o tamanho da tela, qual o tamanho da tela que você usa, o meu fica parecendo pixel quando eu aproximo, não fica qualidade boa. Gente, primeiro eu coloco a tela lá embaixo, na última opção, na hora de selecionar a tela e uso milímetros e não pixel, eu uso 210x297x200 dpi, que são tamanho 1A4, né? Eu geralmente faço A4 porque como eu comercializo minha arte, eu deixo nesse tamanho proporcional para qualquer produto que eu quiser fazer. Sobre a qualidade da imagem, o último vídeo de manipulação eu vou ensinar a vocês como deixar sua imagem top, com uma qualidade ótima e a nitidez maravilhosa. Vocês vão ver na capa, sua imagem vai ficar igualzinha, então não se preocupe com a falta de dicção, de nitidez da imagem aí no PixArt, é PixArt, é, porque a gente vai arrumar isso tudo no último vídeo. E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Quando eu passo o pincel pra reforçar alguma coisa, eu gosto de passar a borrar de novo só pra suavizar ou então o desfoque. Eu usei bastante desfoque, que é uma coisa que eu não tava adaptada, mas eu acabei me adaptando no próprio tutorial. Tem coisas que eu aprendo no tutorial que é no tutorial mesmo que eu aprendo, entendeu? Às vezes eu nem sei fazer um negócio e eu vou gravar o vídeo e aprendo mesmo. Bom, espero que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu não costumo falar essas coisas porque eu acho brega, mas se inscrevam, faz parte. 80% das pessoas que assistem meu vídeo não são inscritas. Ah, tristeza? Um pouquinho só. Depois de fazer o olho, você pode selecionar, colar necormono ou tom, saturação, é fácil de sempre isso. Mandei a cor do olho dela pra uma cor normal. Depois coloquei uma sombra, uma luz, na verdade, azul, que deixa um... Um efeito no olho bem bacana. E depois eu coloquei a luz, que era só aquela bolinha de luz mesmo. Um efeito no olho bem bacana. Um efeito no olho bem bacana. Um efeito no olho bem bacana. Tchau. 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 Toda vez que você quiser reforçar, você passa o traço de novo e empurra a tinta com borrar. E empurra mesmo, para a direção que for que precisar mais do traço, entendeu? Igual eu fiz ali embaixo do olho. É a direção que pede a cor e você empurra a tinta. Para não ficar espalhado para os dois lados sendo que na verdade é só um lado que precisa. O reforço da imagem que é passar esse pincel são geralmente na boca, nariz e olhos, mas não em tudo. Você não contorna tudo porque senão fica muito grosseiro. e eu conselho você fazer esses traços com a camada no efeito multiplicar, é muito bom vocês saberem isso, porque a cor se adapta ao que você tá pintando em cima quanto a luminosidade e a sombra vai da imagem que você tá fazendo e vai de cada pessoa, né, cada um tem seu estilo de sombreagem, seu estilo de luz o meu são, né, nas partes que recebem luz e sombra mesmo e o meu estilo de sombra são esses, eu vou deixar o restante do vídeo correndo aí se vocês quiserem pegar alguma técnica, alguma dica, é só seguir aí eu aconselho vocês a não usarem muito do pincel de luz, porque senão pode ficar uma sensação estranha no desenho e não deixem sempre na opacidade máxima bom, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, compartilha aí, mostra para os amiguinhos o que quer desenhar, o que quer fazer manipulação e enganar as pessoas para fingir que é desenho realista e é isso, até o próximo eu vou deixar o próximo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.